Vou pegar o melhor, o melhor ângulo pra vocês verem a bandeira. Gente, ó, isso aqui é um ônibus da Caio, tá? A passa é VIP 4. A hora tá um pouco escura. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos correr aí com o motorista Barreto. Vamos que vamos aí, gente. Tô dando ré aqui no terminal. A gente vai encostar na plataforma. Vamos sair na plataforma número 5. Vou dirigir e vou mostrar pra vocês todo o itinerário. Por que o motivo de eu estar dirigindo à noite, pessoal? Tá um barulho aí. O carro tá fazendo ar ainda. Esse motivo de eu estar dirigindo à noite aí é porque eu tenho que... Pra não pegar aí muito o rosto da pessoa. Então a gente vai mais uma vez aí com o motorista Barreto. E quando chegar lá eu vou parar de falar. Entendeu? Porque tem muita gente dentro do ônibus. E vamos que vamos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí